Oi gente, tudo bem? Bom pessoal, primeiramente pedir desculpas pelo meu sumiço. Bom, como vocês sabem, eu sempre repito a mesma coisa, eu faço os vídeos, dependendo do meu olhar de folga, né gente? E ultimamente está uma correria que vocês nem imaginam. Então, faculdade, paciente, né? Faculdade ensina, paciente, TCC, seminários e provas e tudo mais. Então, a correria está demais, gente. Vocês sabem que eu estou me preparando para cirurgia também, então eu tenho outras correrias também para ver, para me exames e tudo mais. Bom, muitas coisas que realmente ocupam o tempo, ocupam a cabeça, você tem que tentar não esquecer, por isso que a agenda sempre do lado para o lado, porque é muita coisa que a gente esquece mesmo. Bom, gente, então, pedir desculpa, falar ao pessoal que eu abri, ó, passei dias sem abrir o e-mail, gente. Abri hoje, rapidinho, assim, dei uma olhada bem rápida mesmo. Eu vi um monte de e-mail lá e, gente, é meio que impossível agora, depois desse sumiço, né, esses dias sem entrar, eu consegui deixar tudo em dia, responder todo mundo. Então, sintam-se beijados, sintam-se, é, tipo, meu agradecimento, né, então, agradecimento do fundo do coração, todo mundo que está mandando, todo mundo que está elogiando, dizendo que gosta, dando dicas, é, dando ideias, assim, para novos vídeos. Então, super bom, né, gente? Então, é isso, grande beijo a todos. Já me expliquei, né, acho que vocês vão entender. Então, é assim, gente, nos meus momentos de folga, como agora, eu estou aqui, é, esperando para resolver umas coisas do meu TCC, então, um minutinho que eu tenho, eu estou aproveitando para fazer o vídeo, já que eu vi tantos e-mails e eu não vou poder responder, eu não vou poder fazer vídeo falando de e-mail por e-mail, como tem tente lá que pediu, fala do meu e-mail, eu levo meu e-mail. Se der, gente, eu tento ler de algum aí, fazer um sorteio, sei lá, sortear e escolher um ali para ler, mas eu não garanto. Então, nesse momento de folga, eu estou aqui para fazer o look do dia, look básico, nada assim muito demais, né, gente? Mas só para não perder o costume, né, só para aproveitar o vídeo que eu estou conversando aqui com vocês, explicando todas, todas essas dificuldades agora para fazer os vídeos, mas se em breve, se tudo correr bem, se Deus quiser, vocês vão ver depois da cirurgia, né, gente? Então, nova região. Qual cirurgia? Você nunca fala. Bom, daqui a pouco, vocês vão ver nova região, então, bom, vocês vão ver as fases, né, o antes, o durante, todo inchado e tudo mais, e depois, né, que vai ser a melhor parte. Bom, gente, cirurgia, então, é cirurgia ortognástica, é uma cirurgia para correção, então, da deformidade dentro facial, então, estou explicando da forma técnica, né, mas, claro, os colegas, as pessoas do meu convívio que estão na área, vamos entender agora. Para quem não está na área, que não tem obrigação nenhuma de entender, gente, é, resumindo assim, curto e grosso, você cortar lá o queixo, corta o queixo, diminui, puxa a maxila, bota na posição, mais ou menos isso, sabe? Então, de forma bem leiga, explicando mais ou menos isso, para corrigir a função, né, então, mastigatória, que eu praticamente não tenho, né, por causa do espaço, que vocês já devem ter reparado em forma e tudo mais. E, gente, eu sei que tem muitas pessoas que têm esse problema, que é chamado classe 3, né, padrão facial 3, Então, assim, tem muita gente que tem esse problema, muitos não sabem, outros sabem, mas tem vergonha de ter o problema, então, eu não tenho problema nenhum em falar da deformidade dentro facial, então, não tem problema nenhum, gente. A gente não tem culpa de ser assim, é, o fator genético conta muito, descendência aí passada, os japoneses, que tem muito isso, é, e tem outros fatores também, amamentação e tudo mais, se a pessoa já tiver que ser assim, não adianta, vai ser. Bom, gente, é isso, um grande beijo a todos, então, look do dia, básico mesmo, estou com uma blusinha aqui, e uma segunda pele cinza, que é essa aqui, ela, ela é meia mais aberta atrás, então, tem um tipo um V lá atrás, e na frente também, na frente ela, ela é assim, e ela tem um lacinho, só que eu deixei o lacinho pra dentro, e, essa tomara que caia, que atrás ela é assim, então, a calça também, ela tem essa lavagem que eu, que eu gosto, assim, não tem tantos detalhes, o único detalhe dela é esse atrás, com strass, strass não, é, uma teijona, desculpa, é, é, então, é isso, o meu sapatinho, que eu amo, que eu uso muito esse, vocês já devem ter reparado em alguns vídeos, adoro sapato, pode usar com meia, sem meia, o salto dele, eu amo, uma correta, bico redondo, então, gente, adoro, não estou maquiada, então, estou bem natural mesmo, não passei nem um pozinho, só um batom mesmo, então, gente, é isso, um grande beijo a todos, meu vídeo já deve estar longo, né, com certeza, bom, gente, tchau, tchau,